Só este ano de 2013, 15 mil casas serão construídas no Piauí em parceria com o governo federal e prefeituras. Um dos programas será o sub-50, com a construção de 8.850 unidades habitacionais, que pretende atender os 217 municípios piauienses, uma média de 40 casas por municípios. Nós vamos viabilizar a construção, nós vamos reduzir o déficit habitacional. Nós temos a perspectiva de construir essas 15 mil unidades habitacionais no ano de 2013, que já estamos com os recursos assegurados, e vamos trabalhar em parceria com os municípios, com as entidades sociais, no sentido de reduzir de forma significativa o nosso déficit habitacional. Além do Minha Casa Minha Vida, do Programa Habitacional Rural, PNHR, e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FINIS, prometem transformar o sonho da casa própria em realidade. Segundo o diretor da ADH, aos poucos o Piauí vem avançando para reduzir o déficit habitacional existente. O presidente Dilma tem procurado levar o programa Minha Casa Minha Vida a todos os municípios brasileiros, principalmente aqueles municípios com população inferior a 50 mil habitantes, onde não possuem uma capacidade financeira para entrar com contrapartida dentro do projeto. Então, o governo federal, além de atender os municípios com população superior a 50 mil habitantes, tem se preocupado em levar o empreendimento habitacional a pequenos municípios de todo o país. E o estado do Piauí foi o único estado da federação a ter 100% desses municípios contemplados com o programa Minha Casa Minha Vida. Se nós temos reduzido o déficit habitacional do estado do Piauí, é índices satisfatórios. Mas nós temos um déficit de um percentual significativo, em torno de 260 mil unidades habitacionais. E o processo de redução desse déficit a níveis aceitáveis, ele passa aí por um período entre 20 e 30 anos, para que a gente possa reduzir a níveis aceitáveis, como disse anteriormente, e trabalhar de forma a produzir unidades habitacionais, não para reduzir um déficit que seja, digamos assim, de grande multa para o estado, mas sim para atender as necessidades habitacionais que irão surgir ao passar do tempo. Obrigado.